17 de julho, personalidade no amor e no sexo. 17 de julho, qual é o signo? Quem nasceu nessa data? Como se comporta entre quatro paredes e o que prefere na hora H? Meu ser de luz, na hora H, ele é romântico ou vale tudo? Qual ponto fraco no amor? Par perfeito para casamento e o melhor signo compatível para namoro. Meu ser de luz, como identificar esse meu ser de luz canceriano? Sim, quando está apaixonado, o que ele diz, o que ele faz, o que esse canceriano age quando gosta de verdade de alguém. Tudo que você precisa saber sobre esse canceriano de libido altíssimo que não dispensa beijos na boca. E gosta muito de uma massagem depois de uma deliciosa e, claro, demorada noite de amor. Se você nasceu em 17 de julho ou conhece alguém que nasceu nessa data, então vem comigo, vamos conhecer tudo sobre esse canceriano no amor e no sexo. Agora, cancerianos são os grandes idealizadores da astrologia. Isso faz com que eles queiram transformar qualquer relacionamento em um grande amor. Mesmo que não estejam diante de uma grande paixão, eles vão forçar para que isso aconteça. São carinhosos, compreensíveis no amor, mas precisam sim trabalhar a autoestima urgentemente, pois só estão felizes quando o outro está feliz. O instinto materno e paterno do canceriano é extremamente aflorado por serem regidos por Oxum ou Nossa Senhora Aparecida. Por isso, acabam virando mães ou pais da relação. Meu ser de luz, vou falar agora para você um pouco mais. Para você conhecer esse maravilhoso signo, pega o lenço e lá vem emoção. Namorar alguém de câncer é colocar o sentimento à frente do que você vai fazer, decidir ou viver. O signo mais leal e carinhoso de todos é uma mistura de dinamismo e intensidade. Os cancerianos comandam quase tudo. No sexo, o crush de câncer não é diferente. Entre quatro paredes para eles, muito carinho e entrega são primordiais, mas não para por aí. O mozão de câncer vai te tratar com muito carinho e não vai faltar entrega. Quando o assunto é prazer, ele vai te fazer entender que o sexo também precisa de paciência. Meu ser de luz, não gostam de começar as preliminares na cama. Por isso, eles querem começar tudo bem antes. Será levado para a cama só depois de tudo na hora H. Sabe bem o valor de um sexo oral. Por isso, este será uma das suas técnicas favoritas. Atenção! Seus desejos em primeiro lugar. É isso mesmo que você ouviu. O canceriano sempre vai te dar muito prazer. Antes de realizar os deles, apaixonar é pouco. O que ele sonha o mesmo é ficar marcado no seu coração e sem pressa de sair de lá. Com um sexo assim, fica difícil dizer não ao pedido. Qual pedido? Casamento. Você não viu a aliança debaixo do travesseiro? Como é um canceriano em um relacionamento? Ele adora romance, intimidade e receber carinho e atenção. Cancerianos serão românticos e gentis o tempo todo, enchendo você de presentes e elogios. Embora sejam assim um pouco devagar no romance, faz parte de tudo, faz parte do charme dele. Cancerianos precisam saber que você está falando sério. O que o canceriano faz quando está apaixonado? O canceriano apaixonado revela a sua personalidade aos poucos e se entrega de corpo e alma para a relação. Embora o começo possa ser um pouco desconfiado com o tempo, se envolve sim com todo o coração nesta relação. Meu ser de luz, o sexo com cancerianos é bastante intenso, mas eles são submissos na cama. A partir do momento que eles sentem segurança no parceiro, vão virar escravos sexuais deles, sem dúvida. Infelizmente, isso vem de uma vontade de querer manter a relação estável e sem briga. 8 curiosidades sobre o signo de câncer no amor. Número 1, faz de tudo para evitar crises e desentendimento com a pessoa amada. 2, tem o hábito de se doar e sempre receber o que merece. 3, costume devagar, pois é sensível e se magoa com facilidade. 4, procura uma relação segura para construir a tão sonhada família. 5, quando ama, nem a distância consegue abalar a intensidade do seu afeto. 6, usa o drama e a chantagem emocional para ter o parceiro em suas mãos. 7, quando se trata de amor é muito paciente e faz de tudo para ter o que quer e quando deseja. 8, muitas vezes se casa uma única vez e pode viver talvez relacionamentos abusivos por causa disso para manter a relação. O que você precisa saber sobre o signo de câncer? São pessoas que precisam de pessoas em quem confiar, manifestações de carinho e amor. Na melhor das hipóteses, o canceriano é responsável, intuitivo e protetor. Na pior das hipóteses, eles são inseguros, vulneráveis e depressivos. Quando pensam são, gentis e se importam com a outra pessoa. Quando agem são, procuram pisar em terreno seguro, mas se dão a liberdade de fazer umas loucuras de vez em quando. 8 verdades que provam que você é do signo de câncer. Número 1, você tem as emoções à flor da pele e é tudo muito intenso. Número 2, a sua intuição é precisa, mas nem sempre você dá ouvidos a ela. Número 3, você é ansioso e geralmente tem o hábito de roer as unhas. Número 4, você tem uma relação muito forte com seus familiares e amigos. Número 5, você não sabe se abrir facilmente com pessoas, por isso precisa criar uma intimidade. Número 6, você sabe como ninguém dar a volta por cima e virar o jogo a seu favor. Número 7, você não suporta que fale mal de você ou de alguém que você tem muito carinho. Número 8, ao conversar você tem hábito de relembrar acontecimentos do passado. Como eu sempre digo, o canceriano esquece a pessoa, não esquece o que ela fez. Meu ser de luz, este vídeo fez sentido pra você? Você nasceu nesta data? Você conhece alguém que nasceu nesta data? O que eu disse no amor no século? Faltou alguma coisa? Deixe nos comentários qual é o seu signo, deixe se faltou alguma coisa. Todo mundo gosta de ler comentário e com certeza você vai levar muito joinha. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gostou do vídeo? Curta, compartilha, se inscreva no canal e não se esqueça. Meu ser de luz, que Deus possa te abençoar. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. Astrologia sim pode te ajudar. Como seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz. Seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no whatsapp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Michael te aguardo no whatsapp. Destrave a sua vida hoje. Fale com mais de 60 páginas por um valor menor que 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 um valor e menor que um valor